E é festa aqui na Plenitude, mais um ano juntos, né Tazaro? Mais um ano de muito sucesso da Plenitude, a parceria com o Shop Tour. A gente tá aqui pra agradecer que o ano tá terminando, desejar um Feliz Natal a todos que ajudaram a Plenitude nesse ano maravilhoso de 2001. Todos os nossos funcionários, são quase 200 funcionários da Plenitude. Muito grande, né? Fornecedores, nossos amigos, os clientes principalmente, que fizeram desse ano um ano maravilhoso. E 2002 será melhor. Muito melhor. Muito melhor. Agora tem um pedacinho da família Plenitude aqui. Agora, não vai dar tempo de todo mundo falar. Quem é que quer dar uma mensagem pra o pessoal que tá em casa? Uh, você, 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 você. Você é o? Eu sou o Leme da loja de Plenitude Moema. Eu quero desejar as nossas crianças que nos prejuíram nesse ano que passou. Um Feliz Natal e boas festas pra todos. É isso aí, gente. Olha, dia 24 e dia 25, eles vão estar descansando. Ou melhor, 23, 24 e 25, né? Vão descansar. Então, loja fechada. Opa! Com você, eu não conhecia você. Você é o? Armando é de São Bernardo. São Bernardo, lá do ABC, entendeu? Eu, você que é de São Angre, lá da minha terrinha, São Caetano, São Bernardo, vai lá na loja dele. O que você queria desejar pro pessoal que tá em casa? Eu queria desejar a todos muita felicidade, muita saúde e harmonia, né? Muito amor, com certeza. Muito importante, né? Muita segurança, muita paz e muita saúde, né? Olha como a gente mudou esse ano, né? Ao invés de desejar amor, né? Felicidade, a gente deseja segurança. E você? E aqui, agora estou aqui na loja Lá Center, terceiro piso, gerente de lá. E pra todos que contribuíram conosco esse ano, muita paz e um Feliz Natal. É isso aí, Feliz Natal pra você. E agora, César, encerra, encerra, encerra dizendo Feliz Natal pra sua frente. Feliz Natal pra todo mundo e que o ano de 2002 tenha muita plenitude na vida de todos vocês. É isso aí. Feliz Natal pra todo mundo e que o ano de 2002 tenha muita plenitude na vida de todos vocês.